Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou esclarecer dois assuntos na ordem que eu vou falar aqui pra vocês, tá? O primeiro assunto galera é sobre um debate que tá rolando aqui no canal, um debate recente e que algumas pessoas estão dizendo aí que o Phil Spencer, isso nos comentários aqui do canal, hein? O Phil Spencer teria mentido sobre a aquisição da Bethesda, dizendo que os jogos da Bethesda seriam todos multiplataforma e depois que comprou a Bethesda ele teria voltado atrás, ou seja, ele teria mentido pra conseguir fazer a aquisição e com isso a compra da Activision Blizzard pode ser comprometida porque os órgãos reguladores não acreditam mais no Phil Spencer. Será que isso é verdade galera? Vamos falar sobre isso porque tem muitos comentários sobre o assunto aqui, se vocês procurarem aí nos vídeos vocês vão ver que tem algumas pessoas com essa desinformação, porque vamos lá que vocês vão ver o que eu vou falar. Também nós temos galera o Xbox Series S sendo questionado aqui no canal, esses dias eu vi uma pessoa chegar aqui no chat de uma das minhas estreias e reclamando que o desempenho do Xbox Series S está abaixo do que foi prometido, que a maioria dos jogos estão rodando a 30 FPS e a Microsoft prometeu que ele teria um desempenho de nova geração. Será que a Microsoft não cumpriu o que prometeu? Também vou falar sobre isso galera, e eu tenho uma informação bem legal pra passar pra vocês sobre esses dois assuntos, então vem comigo, não esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e galera, compartilha esse conteúdo, tá pessoal? Por quê? Esse conteúdo aqui é um conteúdo pra esclarecer, é um conteúdo... Galera, passar informação é muito mais difícil do que passar desinformação, pra desinformar você monta uma fake news ali rapidinho, mas pra destruir uma desinformação é um trabalho muito complicado, beleza pessoal? Então peço o compartilhamento desse conteúdo pra que mais pessoas saibam a realidade, beleza? Vamos lá então galera, nós temos aqui logo de cara um vídeo meu, que foi o vídeo onde eu vou pegar um dos comentários que foram feitos aqui, o vídeo em questão é Xbox mais Activision urgente, Phil Spencer detona tudo com declarações bombásticas sobre a aquisição, aqui o Phil Spencer falou algumas coisas importantes, inclusive falou sobre o mercado mobile, o quanto é importante pro Xbox chegar no mercado mobile através da aquisição da Activision Blizzard, que a questão não é tirar exclusivo, tirar Call of Duty do Playstation somente, não, eles não estão preocupados tanto com isso, eles querem mais se inserirem no mercado mobile, mas enfim, tem mais assuntos aqui, assistam esse vídeo, beleza? Mas eu procurando mais embaixo aqui, vocês vão ver, né, que temos um comentário onde a pessoa se dirige a mim aqui da seguinte maneira, Man, quem precisa lavar os ouvidos é você, aqui num trecho do vídeo eu falei que a galera tinha que lavar os ouvidos, porque a Microsoft já falou milhares de vezes que não quer Call of Duty exclusivo e ninguém dá a devida atenção, né? E aí ele falou, assim como ele disse que os jogos da Bethesda não iriam ser exclusivo, para de ser baba-ovo da Microsoft, essas empresas são tudo farinha do mesmo saco. Galera, em primeiro lugar, não é que eu sou baba-ovo, eu gosto das coisas certas, eu gosto da verdade, né? Se o Phil Spencer não falou, eu não vou falar que ele falou, entendeu? Mesmo que todo mundo diga o contrário, eu vou falar a verdade, entendeu? E ele falou, assim, que o Phil Spencer, assim como ele, o Phil Spencer, disse que todos os jogos da Bethesda iriam ser exclusivos. Não, ele não disse isso, em nenhum momento a Microsoft disse isso, tá? E eu vou provar para vocês, sem distorcer nada no texto, eu vou mostrar a realidade para vocês sobre esse assunto. Inclusive, eu até respondi ele, ó, ele nunca disse que os jogos da Bethesda iriam ser multiplataforma, Ele disse que ia analisar caso a caso. Eu acompanhei tudo sobre a compra da Bethesda também e me lembro bem do que foi dito, beleza? Então, vamos esclarecer o inscrito e vamos esclarecer a quem tiver a mesma dúvida que ele? Vamos lá. Bom, Phil Spencer não garante futuros jogos da Bethesda no Playstation. Já começa aqui com a Eurogamer de Portugal, falando sobre o assunto. Então, se o idioma estiver um pouquinho diferente, português de Portugal é um pouquinho diferente do português Brasil. Mas olha só o que eles falaram aqui, ó. Acredita que Elder Scrolls poderá ser exclusivo, mas tudo será decidido caso a caso. Lembra que eu acabei de responder para o rapaz? Ó, vai ser decidido caso a caso e tal, certo? Mais abaixo aqui, nós vemos o seguinte texto, galera. Questionado se é possível recuperar os 7.5 milhões, mil milhões investidos nas NMEX. Para quem não sabe, 7.5 mil milhões, né, lá em Portugal, no Brasil é 7.5 bilhões, ok? Só para deixar claro, ó, 7.5 bilhões de dólares. Então, ele foi questionado se era possível recuperar esse dinheiro investido nas NMEX, que é a dona da Bethesda, né, se deixasse de vender os jogos, né, os grandes jogos aí, blockbusters, da Bethesda no Playstation. E o Spencer respondeu que sim, né? Ele falou, olha, sim, a gente consegue recuperar a grana investida nas NMEX ali na Bethesda, né, sem ter que colocar jogos lá no Playstation, sem ter que colocar jogos como multiplataforma. E ele segue dizendo o seguinte, não quero ser contraditório sobre isso. Esse negócio não foi feito para retirar jogos de outra base de jogadores. Então, assim, a ideia da negociação não era tirar jogos dos jogadores, não quer dizer que ele não vai fazer. Uma coisa é ele dizer, olha, eu não quero fazer, né, eu pretendo não fazer, mas ele dizer que não vai fazer ou vai fazer é o que define, né, e ele não está prometendo nada. O que define uma promessa é quando você diz, eu vou fazer. E não assim, olha, eu pretendo fazer, se der eu faço, se não der eu não faço. Então também a gente tem que entender isso, muita gente já pega esse trecho aqui, ó, esse negócio não foi feito para retirar jogos da base de jogadores. E já fala que o Phil Spencer está falando que ele não ia retirar os jogos. Não, ele falou que o negócio não foi feito para isso, tá? Ele não disse que não vai fazer isso. E ele continua aqui, ó, em lado nenhum dos documentos que preparamos, diz como impedimos outros jogadores de jogar estes jogos. Então a ideia, né, da compra das Animax não é assim, ah, vou comprar as Animax para ferrar o Playstation. Ele está dizendo que não foi esse o propósito, beleza? Mas que inevitavelmente, né, alguns jogos poderiam ser exclusivos, como ele diz aqui, ó. Queremos que mais pessoas consigam jogar jogos. Não que menos pessoas joguem, mas também digo que no modelo, estou simplesmente respondendo a sua questão, ele se dirige ali ao jornalista, né? Quando penso sobre onde as pessoas vão estar a jogar e o número de dispositivos que tivemos, temos o xCloud, PC, Game Pass e outros consoles, nossos consoles. Não tenho de lançar estes jogos em qualquer outra plataforma, além das plataformas que apoiamos para que o negócio tenha sucesso, seja lá o que isso quer dizer, seja lá o que sucesso queira dizer. Então assim, galera, o que ele fala para a gente é o seguinte, olha, a gente não está fazendo essa negociação para tirar jogos do Playstation. Não quer dizer que a gente não vá tirar. Se a gente tirar, a gente vai conseguir recuperar o dinheiro investido aí, né, sem precisar do Playstation de boa. Mas ele disse que também, né, se ele quisesse colocar o jogo como exclusivo, que as pessoas tinham mais opções de jogo. Por exemplo, podia jogar no xCloud, podia jogar no xCloud via PC, por exemplo, podia jogar pelo PC Game Pass, pelo Xbox Game Pass ou nos consoles Xbox. Ou seja, a Microsoft, mesmo que ela tire os jogos ali do Playstation, ela ia dar opções do jogador jogar em qualquer dispositivo que tenha um ecossistema Xbox. Foi isso que o Phil Spencer disse. Então, cuidado quando você lê um texto, né, que você pode estar interpretando errado o que você leu. E aí, às vezes, esse erro de interpretação gera, né, essa desinformação que você acaba passando aqui num comentário ou em outro, beleza? E aí, segue aqui, nós temos outra matéria sobre esse assunto. Phil Spencer indicando exclusividade de jogos da Bethesda. Todo mundo entendeu que sim, né, os jogos da Bethesda iam ser exclusivo Xbox. Um ou outro podia ser exclusivo de boa. Tanto que tá falando aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, publicado dia 16 de outubro de 2020. Ou seja, essa matéria, né, também é de 2020 antes da aquisição. Então, antes da aquisição, Phil Spencer falou uma coisa e manteve sua palavra. Tanto que essa aqui é a mesma matéria, ó, né, é 16 de outubro de 2020. 16 de outubro de 2020. Como vocês podem ver, Phil Spencer já havia dito, antes da aquisição ser concretizada, que alguns jogos poderiam ser exclusivos, que eles iam analisar caso a caso e que não ia afetar em nada se eles decidissem deixar um ou outro jogo exclusivo. Existe a matéria na íntegra também lá e tal. Na época eu falei sobre esse assunto, eu mostrei aqui no canal pra vocês, né, e aqui tá até falando, ó. Também digo que nesse modelo de negócios, onde estou respondendo diretamente a pergunta que você havia feito, quando penso que tais plataformas e pessoas pretendem jogar aí na quantidade de dispositivos que temos, e aí ele falou os dispositivos, tudo que eu já disse pra vocês aqui. Eu não preciso lançar esses jogos em outras plataformas. Ou seja, deixou claro pra gente que não é, ele não precisa, ele lança se ele quiser, é opcional. Então, se ele chegou depois e decidiu tirar os jogos, ele tem direito. Só que tem um detalhe, muita gente tá falando assim, é, ele prometeu, o Phil Spencer prometeu que Starfield seria multiplataforma. Galera, em nenhum momento o Phil Spencer falou que ele deixaria o Starfield multi. E o Starfield ser multi não quer dizer que eles cumpririam uma promessa de exclusividade, de não exclusividade. Por exemplo, se o Phil Spencer dissesse assim, olha, os grandes jogos atuais da Bethesda continuarão ser multiplataforma, e ele tornasse o Starfield exclusivo, ele não estaria descumprindo sua palavra, porque Starfield era uma IP nova. Quando ele diz, se ele dissesse no caso, né, hipoteticamente falando, olha, os grandes jogos da Bethesda continuarão sendo multiplataforma, ele estaria se referindo a Skyrim, né, Elder Scrolls e outros jogos, Doom, né, outros jogos da Bethesda ali, né. Então, os novos, né, as IPs antigas continuaria, e os novos ele tornaria exclusivo. Então, quando alguém fala assim, ah, nossa, Starfield tá aí pra mostrar que ele não honrou a palavra dele. Primeiro, ele não prometeu nada, ele não prometeu que ia deixar a multi. Segundo, né, Starfield é uma IP nova. Starfield não entraria nesse pacote de jogos. Quer dizer, então, que porque a Microsoft comprou a Bethesda, ele é obrigado a colocar todos os jogos novos, as IPs que a própria Microsoft inseriu dinheiro ali, ela é obrigada a manter esses jogos multiplataforma. Sendo que a IP é dela, é nova, ela faz o que ela quiser, entendeu? E ela não prometeu que faria isso. Então, assim, Starfield, tem um outro jogo que vai sair junto com Starfield, Redfall, né, Redfall, esses jogos, eles são IPs novas. Sendo IPs novas, a Microsoft tem muito mais direito de deixar exclusivo do que se fosse uma IP já existente no mercado multiplataforma. Porque, por exemplo, é super chato um fã de Playstation não poder jogar o próximo Elder Scrolls. É chato. O cara não tem culpa que ele escolheu, ele gosta daquela plataforma. O jogo até então era multiplataforma. Tirar isso do consumidor é chato. Tanto que o Phil Spencer falou que não pretendia tirar, entendeu? Só, galera, que existe a questão dos negócios, né? Na época que o Phil Spencer deu essas declarações, eu me lembro bem que muita gente estava pressionando a Microsoft, muito fã de Xbox estava falando, e aí, Phil Spencer, e aí, o que você vai fazer com os jogos da Bethesda? Você vai tornar eles exclusivos? Tem que tornar exclusivo. Então, estava tendo uma cobrança em cima do Phil Spencer e tal, e aí ele veio e falou, olha, a gente vai deixar algumas coisas exclusivas sim, entendeu? Então, eu acho que está certo ele, na minha opinião, ele não errou e não mentiu em absolutamente nada. Temos também aqui a confirmação depois desses jogos, esse aqui já é do dia 10 do 3 de 2021, foi quando foi confirmado aí que a Bethesda ia ser realmente da Microsoft, e aí ele disse o seguinte, ó, Phil Spencer ainda afirmou que os consoles Xbox, os PCs e o Game Pass serão o melhor lugar para experimentar os novos jogos da Bethesda, porém, não confirmou exclusividade para todos os jogos da desenvolvedora, os próximos jogos da desenvolvedora. Spencer chegou a citar que alguns títulos serão exclusivos, ele deixou claro, alguns títulos. Se ele falou que alguns títulos, né, iam ser exclusivos, isso quer dizer que eles iam julgar, né, caso a caso, qual seria exclusivo e qual não seria, como eu acabei de falar ali para vocês na matéria passada, mas deixou claro que a Bethesda continuará trabalhando da forma que sempre fez. E aí, o que que ele abriu, aspas, o site aqui para o Phil Spencer, ó, os gamers precisam saber que os consoles Xbox, os PCs e o Game Pass serão o melhor lugar para experimentar os novos jogos da Bethesda, incluindo alguns títulos que no futuro serão exclusivos para jogadores de Xbox e PC. Para compartilhar, como compartilhamos anteriormente, é de vital importância que eles continuem criando games do jeito que sempre fizeram. Então, essa aqui foi a palavra, né, do Phil Spencer. E por que, galera, que o Phil Spencer não chegou logo de cara e falou assim, não, vai ser tudo exclusivo quando a gente pegar a Bethesda? Porque ele não pode fazer isso, não é nem por causa de palavras por palavras, é porque, galera, existe uma documentação gigante para se averiguar antes de dar uma informação dessa. Antes de eu chegar publicamente e dizer assim, ó, tô comprando a Bethesda para tornar tudo exclusivo do Xbox, eu preciso ver se dá para tornar tudo exclusivo do Xbox. E tinha muito jogo que tinha parceria de exclusividade com outras plataformas, tinha jogo que talvez tenha contrato ali para nunca ser exclusivo, para sempre ser um jogo que vai sair em determinadas plataformas, mas a gente não sabe como é que foi, né, os contratos feitos pela Bethesda. Então, quando a Microsoft vem a público e fala para a gente, olha, alguns jogos a gente vai avaliar caso a caso, né, ela precisa primeiro ter as informações completinhas na mão, se pode, se não pode fazer. O próprio Phil Spencer uma vez deu uma entrevista em vídeo falando que nem daria para tornar todos os jogos exclusivos, tá? Então eles iam sim deixar alguns jogos multiplataforma, até por não ter escolha também, tá? Mas, claro, que eles não pretendiam tirar tudo do PlayStation, eles gostariam de manter alguns jogos ali no PlayStation, sim, de boa, entenderam? E, inclusive, já tínhamos aqui o Deathloop e o Ghostwire Tokyo, que na época, na ocasião ali, né, da negociação, na compra da Bethesda pela Microsoft, eles estavam cumprindo uma exclusividade temporária no PlayStation, que, inclusive, como a compra começou a ser feita antes, né, desses jogos serem lançados, a Microsoft podia ter quebrado o contrato, né, e não deixado eles saírem exclusivos. Não, 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 vai sair exclusivo não, vai sair multi. Ou, se não quiser, no seu console, que se dane, eu vou já logo mostrar serviço aqui para o meu público e vou colocar tudo exclusivo. Dinheiro a Microsoft teria para fazer isso, mas ela quis honrar os contratos como ela tinha prometido, né, tinha falado, vamos honrar todos os contratos que temos, né, que a Bethesda tem com outras empresas, né, Então, a Microsoft, né, cumpriu aí a exclusividade temporária no PlayStation, né, e tudo foi como a Microsoft combinou. Então, dizer que o Phil Spencer mentiu isso e aquilo não é verdade. E para finalizar a parte aqui do Phil Spencer, nós temos a própria declaração no dia 9 de março de 2021 do Phil Spencer, chefe do Xbox, no site news.xbox.com, que é o site oficial de notícias do Xbox Wire da Microsoft, e ele, né, trouxe exatamente aquilo que o site acabou de mostrar para a gente. Com a adição das equipes criativas da Bethesda, os jogadores devem saber que os consoles Xbox, PC e Game Pass serão o melhor lugar para experimentar novos jogos da Bethesda, incluindo alguns novos títulos no futuro que serão exclusivos para jogadores de Xbox e PC. E tem um detalhe importante aqui, galera, que é o seguinte, ó, isso aqui pode estar pegando, tá, isso aqui pode estar pegando mal agora na aquisição da Activision Blizzard. É a única parte que eu acho que realmente faria sentido. Porém, existe uma margem interpretativa equivocada aqui também. É o seguinte, ó, os jogadores devem saber que os consoles Xbox, né, serão o melhor lugar para experimentar os novos jogos da Bethesda. Ou seja, o Phil Spencer tinha que passar a ideia para o fã de Xbox. Fiquem tranquilos, vamos tirar lá do PlayStation, né, vamos deixar alguns jogos exclusivos, e os que a gente não deixar exclusivo, a gente vai deixar rodando melhor, ou com conteúdo extra legal, lá no Xbox. E, galera, isso pega muito mal, porque se a gente for interpretar dessa forma que ele está falando mesmo, os órgãos reguladores têm razão de ficarem preocupados sobre a aquisição da Activision. Porque existe uma brecha, né, na aquisição da Activision que o pessoal está levantando, que é o seguinte, a Microsoft pode simplesmente sabotar os concorrentes, fazendo com que os jogos rodem com menos qualidade no PlayStation, por exemplo, né, o Call of Duty rode com menos qualidade lá, para o povo falar, não, esse jogo está uma merda no Play, eu vou jogar lá no Xbox, está rodando melhor. Então, a Microsoft já veio publicamente e falou sobre o caso da Activision que não vai fazer isso. O mesmo jogo que vai rodar no Xbox vai rodar no PlayStation, ela já garantiu, né, a Microsoft já garantiu isso aí por meio do Phil Spencer. Aí sim, se o Phil Spencer não cumprir isso, aí ele realmente está mentindo dessa vez, beleza? Mas, sobre esse assunto, como eu disse para vocês que existe um erro de interpretação também, né, que pode ser um erro de interpretação, aqui nós temos o terra.com.br falando Jogos da Bethesda não serão exclusivos da Microsoft, mas, né, e assim, galera, não foi prometido pelo Phil Spencer que ele não será um exclusivo. É por causa de títulos de matérias como esse que a galera fica confusa, né, o cara vai pegar um título desse aqui, só que ele não vai ler o que foi escrito ali, então ele vai pegar o título e vai falar assim, olha lá, está vendo? Jogos da Bethesda não serão exclusivos da Microsoft, ela prometeu, ela falou, e ainda lê aqui, ó, segundo executivo da Microsoft. Mas é o seguinte, galera, quem manda no Xbox não é o Tim Stewart, ok? Quem manda na divisão Xbox é o Phil Spencer, e o Satya Nadella é o cabeça acima do Phil Spencer, ele é o CEO da Microsoft, e, né, o Satya Nadella é o CEO da Microsoft, e Phil Spencer é o CEO do Xbox, da divisão Xbox, né, que é a Microsoft Gaming, né? Esse cara aqui é um diretor financeiro, e ele acabou abordando o assunto ali junto a jornalistas e tudo mais, né? Falou um pouquinho sobre as propriedades intelectuais, são os jogos, né, da Bethesda. Mas assim, galera, quem manda não é ele, tá? Mas olha só que interessante que ele falou, e vamos ver aonde que está o erro interpretativo. O que faremos ao longo do prazo, é que temos a intenção de apenas, é que não temos, né, a intenção de apenas retirar todo o conteúdo da Bethesda, da Sony, ou da Nintendo, ou qualquer outra plataforma. Ou seja, não temos a intenção, não quer dizer que não vamos fazer. Então já, o site já coloca assim, ah, vai ser tudo, como é que ele falou? Vai ser tudo multi, né? Ó, não serão exclusivos Microsoft, mas ele diz assim, ó, nós não temos a intenção de fazer, nós não temos a intenção, é diferente de falar que não vai fazer. Já começa o erro interpretativo aqui. Mas o que queremos, é que esse conteúdo, a longo prazo, aí ele fala da verdadeira intenção, né, o conteúdo a longo prazo, esteja primeiro, melhor, ou com conteúdo diferenciado, nas nossas plataformas. O que ele quer dizer exatamente com isso? nós queremos, que ele esteja primeiro, ou seja, que alguns jogos da Microsoft, cheguem antecipados, né, alguns jogos da Bethesda, aliás, cheguem antecipados ao Xbox, ou que chegue melhor, que aqui, onde está a brecha, que eu falei de sabotar, né, a plataforma, esse melhor não pegou bem, ou com conteúdo diferenciado, nas nossas plataformas. O que é o conteúdo diferenciado, que ele se refere? É a mesma coisa, que a Sony faz com o Call of Duty. Hoje, e sempre, né, existiu, conteúdo exclusivo, do Call of Duty, para o, para o Playstation, né, e o Xbox, queria fazer algo parecido, tipo, a gente vai pegar os jogos da Bethesda, e esses jogos, que são multi, a gente vai ter algumas DLCs, que são exclusivas, para quem tem o Xbox. É o que a Sony faz, há muitos anos, então, ninguém nem pode reclamar, disso daqui, né, e ele diz o seguinte, nós queremos, que o conteúdo da Bethesda, apareça o melhor possível, nas nossas plataformas. É aqui, que pegou super mal, beleza? Sim, não se trata de ser exclusivo, mas, se você pensa em algo, como o Game Pass, se eles parecerem melhores, no Game Pass, é isso, que queremos ver, e queremos impulsionar, a nossa base de assinante, do Game Pass. Então, assim, o que ele quis dizer, na verdade, galera, é o seguinte, não é que vão rodar melhor, é que o fato de estar no Game Pass, já é algo melhor, por quê? O cara vai pagar mais barato, já é uma forma, de você jogar melhor, se você jogar no Game Pass, né, então, abre esse errinho interpretativo, quando da forma, com que ele se expressa, a gente pode interpretar, de várias maneiras, mas, quando ele, nesse trecho, fala aqui, que não se trata, de ser exclusivo, mas, se você pensa em algo, como o Game Pass, se eles parecerem melhores, no Game Pass, é isso, que queremos ver, né, e queremos impulsionar, a nossa base assinante do Game Pass, através dos jogos da Bethesda, então, novamente, eu não estou anunciando, a retirada de conteúdo, das plataformas, de uma maneira ou de outra, eu não estou anunciando, não quer dizer, que vai, que não vai sair, da plataforma concorrente, beleza? Mas, suspeito, que vocês continuarão, nos vendo, ir em direção, a uma primeira, ou melhor abordagem, em nossas plataformas, ou seja, a gente não quer tirar, a ideia é não tirar, da plataforma da Sony, mas, pode ser que aconteça, né, é mais ou menos, isso aí, que a gente tem para falar, sobre esse assunto. Galera, o vídeo ficou bem longo nessa parte, e ainda nós vamos falar, da parte do Xbox Series aqui, se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar, deixar o like no vídeo, e não esqueça também, de deixar a sua opinião, sobre esse assunto, porque agora nós vamos entrar, no segundo assunto, ele vai ser um pouquinho, mais curto, tá? Prometo para vocês. Vamos lá, galera, o próximo assunto, é sobre, o grandioso monstrinho, da Microsoft, né, o Xbox Series S. Dois anos atrás, galera, eu fiz esse vídeo, Xbox Series S, vale a pena? cinco motivos para mostrar, o novo, para comprar, aliás, o novo Xbox Series S. Então, assim, fiz um vídeo, né, esse vídeo, foi baseado no marketing da Microsoft, porque até então, o videogame não tinha lançado ainda, o Xbox Series S, ainda não era uma realidade, não tinha sido, é, concluído, né, eles, eles estavam para lançamento, estava perto do lançamento, e já estava rolando os marketing, sobre o Xbox Series S. Então, eu peguei, juntei tudo o que eu sabia, né, porque eu estava pesquisando muito, estudando muito sobre o Xbox Series S, tudo o que a Microsoft prometeu, então eu peguei todo o marketing da Microsoft, e comecei a fazer alguns vídeos sobre o Xbox Series S, como ele ia ser, né, se valeria a pena, para quem ele valeria a pena, e galera, nesse vídeo, né, eu trago para vocês algumas informações, e deixo de fundo, uma, uma imagem, como vocês estão vendo, de algumas promessas do marketing, né, do console Xbox Series S, certo, e uma das promessas, foi o que, uma performance next gen, ou seja, uma performance, de próxima geração, certo, isso foi prometido, pela Microsoft, recentemente aqui no canal, em uma das estreias, dos meus vídeos aqui, eu estava fazendo as coisas em casa, dei uma olhadinha na estreia ali, e tal, e vi um comentário, de alguém, no chat, dizendo, que estava decepcionado, com o fato do Xbox Series S, não rodar os jogos, que ele comprou, a 60 FPS, e galera, o que se espera de uma nova geração hoje, é um desempenho de 60 FPS, de fato, é uma performance de 60 FPS, acontece, que quando você vê aqui o texto, next gen performance, a performance não está ligada somente, ao desempenho, beleza, não é somente, ao desempenho, performance, quer dizer, que esse jogo, esse console, vai performar melhor, vai rodar melhor os jogos, do que rodariam, na geração passada, isso é, isso é uma performance next gen, também, tá, a performance, ela não está só atrelada, a questão aí, do desempenho, existem vários outros fatores, que acabam, esse conjunto de fatores, torna o que eles chamam de performance, porém, galera, quando alguém critica, né, o fato de, de boa parte dos jogos, não virem a 60 FPS, eu consigo entender perfeitamente, porque olha só, o que foi prometido, pelo marketing da Microsoft, ó, vamos lá, que vocês vão vendo aí, o vídeo, ó, foi prometido, o next gen frame rate, de até, 120 FPS, ok, de até, quer dizer, que não vai ser, todos os jogos mesmo, ok, beleza, mas, olha só, galera, acabei de falar, para vocês aí, sobre, a questão da performance, e tudo mais, aqui assim, ó, vamos lá, que eu vou mostrar, para vocês, é um react, do meu vídeo aqui, ó, rapidinho, aqui está, o que que o console teria, ele seria, áudio digital, ou seja, não teria mídia física mesmo, ele teria, 1440p, a, até, 120 FPS, né, e, galera, o grande problema, da Microsoft aqui, né, é que eles estão fazendo, uma promessa, parecendo fixa, né, eles podiam colocar assim, ó, assim como eles colocaram, até 120, eles podiam ter colocado, até 1440p, porque galera, a grande proposta de desempenho, do Xbox Series S, na época, que eu me lembro muito bem, foi o que? Foi por isso, inclusive, que eu escolhi o console, foi o seguinte, olha, a nossa resolução, não vai chegar a 4K, o monstrinho, não vai rodar os jogos a 4K, então, se você procura a 4K, tanto que eu falo isso, nos meus vídeos do passado lá, se você procura, um console 4K, né, que rode jogos a 4K, não compre o Series S, compre o Play 5, ou o Xbox Series X, inclusive, me chamaram de sonista, nesse vídeo, eu tenho um vídeo, falando dos 5 motivos, pelos quais você não deve comprar um Xbox Series S, que são a questão da preferência da pessoa, se a pessoa prefere, né, um jogo aí, rodando a 4K 60, que o Series S seria, não seria bom, e o Series X seria interessante, e aí, né, ele não colocar assim, ó, até 1440p, né, mas enfim, 1440p, 120 fps, beleza, a gente sabe, que não dá pra chegar a isso, em todos os jogos, mas, muita gente tem uma expectativa, inclusive, o Gotham Knights, foi muito criticado, porque não está entregando, o jogo, a 60 fps, está entregando a 30, muita gente está, falando um monte sobre isso, o Evil West, também, que está lançando aí, já foi anunciado, que vai sair a 30 fps, está todo mundo, pê da vida, né, como assim, o desenvolvedor é preguiçoso, não está lançando a 60 fps, o console aguenta, será que aguenta mesmo, galera, a gente não trabalha com, você trabalha com software, com desenvolvimento, eu não sei, se rodaria, se não rodaria a 60 fps, eu não sei, se as desenvolvedoras, tem tempo, ou não tem tempo, para deixar esse jogo, rodando a tempo, do lançamento, mas, enfim, o que eu posso dizer, para vocês, galera, é que sim, foi prometido, pela Microsoft, né, que nós teríamos, jogos aí, até 120 fps, e a maioria dos jogos, estão rodando a 30 fps, não é uma realidade, next gen, tá, o 60 fps, que todo mundo sonha, então, se você, quer um console, com maior qualidade, né, que entregue, pelo menos 60 fps, em boa parte dos jogos, a mais do que entrega o Series S, vai de Series X, tá, pessoal, porque, infelizmente, esse desempenho prometido, pela Microsoft, não será cumprido, eu acho que nem é culpa dela, eu acho que o console, em alguns jogos, aguentaria de boa, mas também, a gente tem que ver, porque que o desenvolvedor, não consegue fazer, ou não quer fazer, tá, existem aí, o querer, e o poder, né, tem gente que quer fazer, mas não pode, tem gente que pode, mas não quer, né, então, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, galera, sobre desempenho, é que na caixinha aqui, ó, do Series S, se vocês olharem bem, deixa eu descer aqui, pra vocês verem, ó, tá vendo, tá ali, ó, 120 fps, tá na caixa, cara, tá na caixa, eles deviam ter colocado como, olha, o jogo roda, o jogo pode rodar de 30 a 120 fps, né, a, de 1080 a 1440p, eu acho que seria um marketing transparente, justo, e não confundiria o consumidor como tá confundindo, galera, o Xbox Series S hoje, ó, aqui, ó, tá custando, ó, 2049 reais, o preço dele, pelo que ele entrega, é justo? Sim, é justíssimo, na verdade, a Microsoft tá até pagando, né, tá subsidiando esse console, só que tem o seguinte, o consumidor tá comprando com uma promessa de rodar, né, de performance next gen também, então, quando você fala assim, ó, tem até 120 fps no meu console, cara, e a maioria dos jogos é a 30, isso não é bem uma realidade do console, né, porque tem dois jogos a 120 fps, que o marketing tem que colocar aqui dessa forma, né, eu acho que eles deveriam colocar, ó, de 900p a, sei lá, 1440p, eu acho que deveria ser feito dessa forma, um marketing mais transparente, mas, as empresas, galera, elas sempre colocam o topo, elas sempre colocam o máximo que o seu produto pode chegar, entendeu? Então, quando você for comprar um produto, fica até uma lição aqui pra nós, né, quando a gente for comprar, fala assim, então esse produto pode chegar a isso, nunca coloca assim, não, esse produto chega a 120 fps, tá na caixa, não acredite, porque eles sempre colocam o máximo, eles nunca colocam o mínimo, entendeu? Marketing é assim, infelizmente, tá, galera? Aí, muita gente vai falar assim, tá vendo aí, o Aliados desmascarou, a Microsoft mostrou que na caixinha tá 120, e a maioria dos jogos tá a 30 fps, mas o que você me diz do Playstation 5? Playstation 5 promete 8K nos filmes, né, e sei lá, vídeos, 8K, que você assistiu em 8K, certo? E promete 4K 120 fps. Olha o que o Playstation 5 tá prometendo, galera, 4K 120, aí eu pergunto pra vocês, quantos jogos do Playstation 5 roda 4K 120? Hã? Então assim, é o que eu tô falando, as empresas, independente se é Microsoft, Sony, Nintendo, elas sempre colocam o máximo, então assim, esse console chega no máximo a 8K em vídeos, e a 4K 120 no máximo, tá, o joguinho, sei lá, o Bomberman, tá ligado? Aquele joguinho bem, bem levezinho, bem fraquinho, esse chega a 4K 120, agora, os grandes monstros, né, os grandes jogos, não chegarão, galera, então não acreditem em marketing que vocês veem aí de empresa falando, ah não, meu Deus, aqui é tudo 120, não é 120, não é 4K, beleza? Uma coisa interessante, galera, é que o Xbox Series S, né, ele faz um, ele faz uma parada bem interessante, né, um upscale bem legal pro 4K, tá, o pessoal que tem, eu não tenho TV 4K, mas o pessoal que tem o Series S e tem TV 4K, fala que fica legal pra caramba, que o upscale do console é bom, e parece que a TV também faz, né, ajuda, né, enfim, mas diz que o console também ajuda nesse desempenho na hora de fazer o upscale, não sei como é que funciona, porque eu não entendo de hardware, tá, galera, só tô falando pra vocês uma informação extra que eu adquiro conversando com as pessoas que jogam no Xbox Series S aí, né, e confirmaram pra mim que o upscale no console é muito bom, ou seja, ele entrega o melhor que ele pode ali, até mesmo na hora de fazer um upscale, fica legal, beleza? Então, galera, o vídeo ficou gigante, caras, não teve como falar desses assuntos de forma mais curta, eu tentei, eu já gravei esse vídeo aqui algumas vezes pra tentar falar mais curto, mas não dá, sempre bate esse mesmo tempo aí, então, é o que tem pra vocês, tá, galera, se você gosta do conteúdo, vai assistindo devagarinho aí, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas o importante é você estar aqui e deixar a sua opinião nos comentários, junto com o seu like, a sua inscrição no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto